Ok, só para dar para a Paula a chance de falar um pouquinho de inglês essa manhã Eu vou ler em português e ela vai ler em inglês Não porque o inglês dela é melhor que o meu Só para dar uma chance Ok? Então, por favor, abrime sua Bíblia com nós no Actos, capítulo 9 Então, por favor, abram suas Bíblias em Actos, capítulo 9 Actos, capítulo 9 E nós vamos ler dos versículos 1 ao 22 Amém? Amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele caiu para o terra e ouviu uma voz dizer a ele Saulo, Saulo, por que você me perseguiu? Saulo respondeu Saulo perguntou Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou Ele respondeu Eu sou Jesus, a quem você persegue I am Jesus, whom you are persecuting, he replied Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer Now get up and go into the city and you will be told what you must do Right, ok We stop right here now Nós vamos parar aqui agora But please, keep your Bible open Mas deixem suas Bíblias abertas Because we are going down to the other verses as well Porque nós vamos passar então para os outros versículos Amém? Amém? Good Dear Lord, we again praise your name and ask wisdom to understand your word We ask your Holy Spirit to be upon us Filling us with the power that we just sung here this morning The power to act, the power to respond, the power to understand And the power to preach your word, dear Lord In Jesus' precious name we pray Amém Amém Right, ok, let me tell you something Ok, vou dizer uma coisa para vocês Last week I shared that with the evening congregation Semana passada eu compartilhei isso com o grupo da noite Oh my goodness Foi exatamente esse cenário aqui Duas semanas atrás Eu sonhei, tive um sonho Eu sonhei que eu estava aqui pronto para pregar Paulo estava aqui pronto para traduzir E quando eu cheguei Eu percebi que as minhas anotações tinham sumido Tecnologia Minhas anotações eram todas sumidas E a única coisa diferente do cenário de lá era que o Trevor não está aqui hoje Ele estava ali Olhando para mim Fazendo assim Você quer que eu vá? Não, não, espera, espera Eu não conseguia nem lembrar a passagem que eu ia pregar Aí eu acordei E eu corri para as minhas anotações Mas estavam lá Ok, fiquei aliviado Domingo passado Eu não tive um sonho Mas eu acordei E fui olhar para as minhas anotações E adivinhei Elas não estavam lá Eu pensei, oh meu Deus Eu tive que escrever tudo de novo E na verdade elas não são só minhas anotações É o sermão inteiro Porque eu escrevo literalmente tudo que eu vou falar Especialmente se for em inglês E aí essa manhã Eu sabia que eu ia pregar E a Paula ia traduzir E eu pensei, oh não Eu corri para as minhas anotações Elas estão aqui Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Não é falta de fé Porém Caso Eu salvei em três formatos diferentes Em três lugares diferentes Caso eu precise imprimir Aleluia Louvado seja o Senhor Então O livro de Atos É um exemplo incrível Para nos encorajar A ser efetivos E produtivos Em Jesus Cristo O livro de Atos Ele é incrível Em nos encorajar A sermos produtivos E efetivos No Senhor Jesus Nós podemos encontrar Nesse livro Exemplos de crentes dedicados Que são poderosos na oração Poderosos na proclamação do Evangelho Especialmente Obedientes a Deus Obedientes a Deus Hoje, entretanto, eu gostaria de falar com vocês sobre uma transformação que ocorreu Nas nossas vidas E na vida de outras pessoas Essa transformação que acontece Quando temos um verdadeiro encontro com Jesus E como essa mudança pode influenciar tudo ao nosso redor Atos 9 fala sobre um cara A gente acabou de ler Quem é? Saul Você conhece o outro nome dele Você conhece o outro nome dele Paul Então acabamos de ler uma passagem das escrituras sobre um homem chamado Saul Então acabamos de ler uma passagem das escrituras sobre um homem chamado Saul E eu quero falar essa manhã sobre a transformação total que o Evangelho pode fazer Você crê nisso? Eu fui transformado Você foi transformado Você foi transformado E se você não foi ainda Se você crer Você será Você será transformado Eu ouvi sobre o Ben Ele foi transformado De uma forma incrível E eu ouvi o testemunho dele E eu pensei, nossa E é por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo Saulo era um cara ruim Lembra da história no... Atrás dos batidores Ele gosta de fazer inglês para ele me corrigir no português No capítulo 7 de Atos No capítulo 8 Os homens estavam apedrejando Estevão a morte Porque ele estava pregando o Evangelho E Saulo estava lá assistindo Aprovando a sua morte Ele deu a sua aprovação Quando eles estavam jogando aquelas pedras grandes em Estevão Saulo estava lá assistindo E dá pra até imaginar o sorriso no seu rosto E pensando, pode acontecer mais vezes isso Mas agora no capítulo 9 Nós começamos a ver o poder do Evangelho na vida de um homem Deus toma o coração desse homem raivoso Um perseguidor odioso dos crentes E dá a ele um novo coração E dá a ele um novo coração Saulo recebeu uma transformação total É isso que o Evangelho pode fazer conosco Nos transforma de dentro para fora De dentro para fora Tinha um cirurgião plástico E o nome dele era Ivo Pitangui Você podia falar com ele Ele colocaria o meu rosto no rosto da Paula De verdade Ele ainda é conhecido mundialmente por causa dessas coisas Mas a transformação que ele podia fazer É só do lado de fora É só aqui Pode fazer eu ficar menos feio Ele conseguia fazer isso comigo Mas apenas o poder do Evangelho pode fazer a transformação de dentro para fora Só Jesus Cristo pode fazer isso Só Jesus Cristo pode fazer isso 2 Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo A nova criatura chegou E o velho chegou A nova criatura está aqui 1 Coríntios 5,17 Portanto, se você está em Cristo É nova criatura O velho já passou Eis que tudo se fez novo Amém? O velho já se foi Nós somos novos Nós somos novos Renovados Esse é o poder do Evangelho Hoje eu quero te dar três pontos É um sermão de três pontos Hoje eu quero te dar três pontos Um sermão de três pontos Ok? Primeiro O Evangelho precisa ser anunciado O Evangelho precisa ser pregado Inclusive para as pessoas como o Saulo Ele ouviu o Evangelho Ele estava perseguindo o povo Por quê? Porque alguém falou para ele sobre Jesus Cristo Ou porque pessoas estavam falando Pregando sobre Jesus Cristo ao seu redor Então esse homem Chamado Saulo Quando nós encontramos ele a primeira vez Ele estava ali assistindo a morte de Stephen E aprovando E gostando A Bíblia diz Atos 8, 3 Atos 8, 3 Atos 8, 3 Atos 9, versos 1 e 2 E aí no capítulo 9, versículo 1 Diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte Contra os discípulos do Senhor E aí ele diz No verso 2 E aí ele vai para o prefeito E ele vai para as letras Para as sinagogas em Damasco Para que se encontre Ninguém que pertença ao caminho Se homem ou mulher Ele pode levar eles Como presionários para Jerusalém E aí ele foi ao sumo sacerdote E pediu cartas Para as sinagogas de Damasco De maneira que caso encontrasse ali Homens ou mulheres Que pertencessem ao caminho Pudesse levá-los presos para Jerusalém Eu amo essa frase Pertenciam ao caminho Foi assim que o cristianismo começou Eles eram conhecidos como O povo do caminho Provavelmente pensando em João 14,6 Quando Jesus diz Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Ninguém A não ser através de Cristo Então era como um animal Saulo era como um animal Ele estava com raiva Ele queria matar Essa era a intensidade do seu ódio O caminho de Jerusalém O caminho de Jerusalém para Damasco Era mais ou menos 150 milhas Eu consigo dirigir por 150 milhas em 2 horas 2 horas e meia Se fosse o Júnior Ele fazia em 1 hora Como sou eu Eu vou fazer em 3 Mas Paulo estava disposto a andar 150 milhas a pé É uma semana Leva uma semana de caminhada Dormindo no deserto Em tendas Uma semana Por quê? Para pegar os crentes e jogar na prisão Não era uma viagem de uma ida só Ele ia voltar Ele iria para lá Pegá-los e voltar para Jerusalém Amém? Amém? E então O texto vai no verso 3 e 4 Ele caiu para a terra E ouviu uma voz Dizendo a ele Então Por que você me perseguiu? Como ele estava perto de Damasco Em sua jornada Tentamente Uma luz do céu Flávia Ao ele Em sua viagem Quando se aproximava de Damasco De repente Brilhou ao seu redor Uma luz vinda do céu Ele caiu por terra E ouviu uma voz Que lhe dizia Saulo, Saulo Por que você me persegue? Que humilhação Saulo Aquele grande homem Não em questão de altura Que ele não era alto Mas em questão de posição Mas de uma posição Ele tinha tudo Ele tinha sido bem educado Por um cara chamado Gamaliel Ele tinha dinheiro Ele tinha cidadania romana Ele se descrevia como Hebreu dos hebreus Ele era um fariseu O que significa que ele era muito religioso Ele tinha um trabalho Que fazia com que ele interagisse com os sumos sacerdotes Nós estamos falando de um homem muito poderoso aqui Mas Deus o derrubou De joelhos E disse Saulo, Saulo Por que? O que você está fazendo? Você ouviu sobre mim Você ouviu sobre os meus milagres Você ouviu sobre a minha morte E você ouviu sobre a minha ressurreição O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que? Mas na verdade Paulo não estava perseguindo Jesus Mas na verdade Paulo não estava perseguindo Jesus Ele estava perseguindo quem? Quem ele estava perseguindo? Os seguidores de Jesus Mas você consegue ver como essas coisas estão unidas? Se as pessoas estão perseguindo você Eles estão perseguindo Jesus Cristo Amém? Essas coisas estão muito unidas E aí vai para o versículo 6 E Jesus falando para ele Levante-se e entre na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer Nós vamos ver a transformação de Saulo em alguns momentos Agora nós podemos começar a entender Aquele que uma vez era perseguidor Agora vai se tornar pregador Um dia ele estava perseguindo o Evangelho Agora ele vai morrer pelo Evangelho Ele vai morrer pelo Evangelho Amém Paulo, o cara que vai nos dar dois terços do Novo Testamento Então qual que era o primeiro ponto dessa manhã? O Evangelho deve ser anunciado Até para homens como Paulo Como Saulo Ou como Leandro Ou como Leandro Ou como Paula Ou como Paulo Ou como Marcos Que disse que eu sou feio O Evangelho deve ser anunciado Agora Paulo É um pregador do Evangelho Agora Paulo se torna um pregador do Evangelho Alexander McLaren McLaren Sorry, I'm thinking in Portuguese now Alexander McLaren Said this Alexander McLaren É Alexandre? Yeah McLaren diz o seguinte Cristianismo não conhece o que é um caso sem solução Cristianismo não conhece o que é um caso sem solução O cristianismo não conhece um caso sem solução Pense em alguém agora Aquele caso sem esperança Não é Tem uma solução Em Cristo há solução No poder do Espírito Santo há solução para aquela pessoa O seu trabalho é proclamar o Evangelho Então faça Faça Fielmente Fielmente Em segundo lugar O Evangelho une as pessoas Verso 10 A partir do versículo 10 agora Versículo 10 Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias Eis-me aqui Senhor Respondeu ele E que responsabilidade né Deus chama teu nome E você diz sim Senhor Eis-me aqui E aí Deus te diz algo E aí você diz Sério? E você diz sério? Deus A verdade é Você realmente Quis dizer estou aqui Quando Deus te chamou? Sim Eis-me aqui Senhor Me use Ah mas hoje eu estou cansado Oh I don't want to go out to preach Ah eu não quero ir pregar hoje Dor de cabeça It's sunny out there Tá sol lá fora I need to go to the park Eu tenho que ir pro parque I need to go to the beach if you are Brazilian Eu tenho que ir pra praia se for brasileiro Mas aí Deus te chamou E aí você disse estou Eis-me aqui E aí Então no versículo 11 O Senhor lhe disse Vá à casa de Judas Na rua chamada direita E pergunte por um homem de Tarso Chamado Saulo Ele está orando Você consegue entender o dilema de Ananias aqui? Ele quer fazer a vontade de Deus Mas ele fica pensando Senhor você sabe Esse homem Ele é um homem perigoso Ele estava jogando as pessoas na prisão Não só isso Ele estava batendo eles Ele estava pronto a matá-los Agora o Senhor está dizendo pra mim Pra ir àquele homem Sério Deus Tem certeza sobre isso? Você já fez isso? O Senhor tem certeza? Eu quero fazer daquele lado Mas o Senhor está me mandando vir pra cá Eu acho melhor se eu for do meu jeito Caso você não esteja vendo a situação inteira Meu caminho é melhor Meu caminho é melhor É mais fácil Por favor, Deus Já fez isso? Eu acredito que você fez Certeza que sim Eu acredito que você fez Eu fiz Quando Deus me chamou pra ser pastor Quando Deus me chamou pra ser pastor Eu disse Sério? Você está falando sério? Não, obrigado Eu vou fazer do meu jeito Mas aí ele fez a vontade Então aqui estou Um homem transformado Por causa do poder do Evangelho de Jesus Cristo Aqui está ela Transformada Pelo poder de Jesus Cristo Amém E aí a gente diz Senhor, eu confio em Ti Quero viver os seus planos pra minha vida E aí Deus revela a vontade dele pra você Assim como ele fez com Ananias E aí você diz o quê? Deus Ananias estava com medo de ir até Paulo Mas ele obedeceu Ele foi Ele foi E aí Deus diz a Ananias Versículo 15 Mas o Senhor disse a Ananias Mas o Senhor disse a Ananias Vá Este homem é meu instrumento Escolhido para levar o meu nome Perante os gentios e seus reis E perante o povo de Israel Mostrarei a ele O quanto deve sofrer pelo meu nome E aí Ananias diz Ok, Senhor Eu vou Agora eu entendo E ele vai E ao chegar na casa Você consegue imaginar? Ele talvez abrindo a porta assim Paulo está ali mesmo? Saulo ainda Saulo está ali ainda? Deveria ir até ele? Deveria ir até ele? Deveria ir até ele? Então O Senhor disse a mim Será que eu digo a ele Saulo Deus me disse Ele escolheu você Para pregar o Evangelho E ele vai te mostrar Quanto você vai sofrer pelo nome dele? Sério? Sério? Ele se encontra com Paulo Paulo estava lá Humilhado Cego E ele vai até Paulo Com seu coração cheio de misericórdia Com seu coração cheio de amor Obediente a Deus Corajoso Sabendo que o que Deus fala Ele cumpre E ele vai para Paulo E então ele diz Paulo Então ele diz Paulo Saulo Não Ele disse Irmão Saulo Ele sabia Quando ele viu Paulo lá Quebrantado Cego Ele sabia Que Deus estava trabalhando Então ele chega a Saulo e diz Irmão Saulo É lindo O Evangelho une as pessoas Você consegue imaginar Ananias com Paulo Ananias Ananias Um homem de Deus Obediente a Cristo Paulo Um homem religioso Perseguidor Um assassino Juntos Trabalhando juntos Para a causa do Evangelho De jeito nenhum Mas o poder do Evangelho pode fazer isso Mas o poder do Evangelho pode fazer isso Porque E une as pessoas Imediatamente O que aconteceu? Você conhece o resto Você conhece o resto Você conhece Ananias diz Irmão Saulo Ele ora Ele disse para Saulo Tudo o que Deus Mandou dizer E aí Sua visão Foi Just like that E aí Então a sua visão Foi restaurada Ele estava vendo novamente E o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? O que aconteceu? Ele ficou em pé E foi ser batizado Esse é o segundo passo Esse é o nosso segundo passo Crê e seja batizado Crê e ser batizado Você disse que você é crente Mas você está há 20 anos na igreja E nunca foi batizado Você disse que você é crente Mas está há 20 anos na igreja E nunca foi batizado Como que isso é possível? Não Não tenha medo Não tem nada mágico sobre o batismo É uma ordenança Crê e ser batizado É uma proclamação da sua fé Você está proclamando para todos Eu sou um cristão Eu sou um seguidor de Jesus Cristo Proclamando para todos Eu sou um cristão Eu sou um seguidor de Jesus Cristo Foi isso que Saulo fez Foi isso que ele fez Eu não sou mais um perseguidor Agora eu sou um seguidor Eu estou transformado Eu sou um novo homem Eu não quero mais nem ser chamado de Saulo Eu quero mais de Paulo Meu nome romano Paulo Porque ele não queria lembrar da vida antes de Cristo Meu nome não é mais Saulo Meu nome agora é Paulo Para a glória de Deus Pelo poder do Espírito Santo Você entende isso? Qual é o seu nome hoje? Qual é o seu nome? Amém Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Sim Meu nome é Leandro Sim, o nome é Leandro E você sabe o que? Está escrito na palma da sua mão E você sabe o que? Está escrito na palma da sua mão Seu nome está lá? Seu nome ainda não está lá Eu encorajo você Eu clamo Creia E seja salvo E seja batizado Para a glória de Deus Terceiro ponto Primeiro ponto O Evangelho deve ser anunciado Segundo ponto O Evangelho une as pessoas Olha ao seu redor Olha ao seu redor Olha ao seu redor Quantas pessoas diferentes Nações diferentes Mas nós estávamos meia hora atrás Cantando em uma só voz Glorificando o nosso Deus Isso é um pouquinho do céu Isso é um pouquinho do céu Todas as nações Glorificando o Deus em uma voz Dizendo Maranata Vem Senhor Jesus É isso Uma voz O Evangelho une as pessoas Terceiro ponto O Evangelho muda as pessoas Você crê nisso? Versículo 20 Logo começou a pregar nas sinagogas Que Jesus é o Filho de Deus Logo começou a pregar nas sinagogas Que Jesus é o Filho de Deus Todos os que o ouviam Ficavam perplexos E perguntavam Não é ele o homem que procurava destruir Virem em Jerusalém Aqueles que invocam esse nome E não veio para cá justamente para levá-los presos Aos chefes dos sacerdotes? Todavia Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais E confundia os judeus que viviam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo Provando Provando Demonstrando que Jesus é o Cristo Você sabe o que significa? Que ele não estava só pregando o Evangelho Ele estava vivendo o Evangelho Ele estava mostrando, demonstrando o Evangelho para as pessoas Vivendo o amor de Jesus Cristo Ele não estava só pregando ao redor Ele estava pregando e vivendo O Evangelho de Jesus Cristo Então agora Saulo não é mais Saulo É Paulo Ele passa de perseguidor de Cristo A um proclamador de Cristo Que transformação E você sabe? O mesmo Deus que fez aquilo com Paulo Faz isso comigo e com você Ele fez comigo E com você Você crê nisso? Então por que é que a gente sempre quer viver a nossa vida velha? Você diz Eu sou transformado Mas aí no dia seguinte você vai e volta para a sua vida velha Não! A Bíblia diz que em Cristo você é nova criatura Você agora foi separado do mundo Separado por Deus e para Deus Você foi transformado Transformado E Paulo Ele permanece um seguidor de Jesus comprometido Mesmo sabendo que ele morreria por Jesus Amém? Mas mesmo assim os outros crentes não conseguiam lidar com aquela transformação Mas então havia outro cara E houve um outro cara Barnabas Barnabé Barnabas Barnabé Você conhece ele? Como é que fala o filho da Consolação? Não era José da Consolação José das Consolações, não é? Não, não Barnabé É, é José das Consolações Como que é? José das Consolações Son of Encouragement Sim, Encouragement Ele também era conhecido como o filho do encorajamento Ou José das Consolações Barnabas Barnabé Esse era esse homem Então ele tomou o Paulo E falou Vem comigo menino Eu te amo Eu confio em ti Eu te encorajo E eu vou te levar aos outros Então foi o que ele fez Amor 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 Esse cara Paulo Que era Saulo Que era um perseguidor Esse cara Paulo Que era Saulo Que era um perseguidor Mas eu creio Que agora Ele é um homem transformado Ele agora está pregando o Evangelho Ele está mostrando isso Esse é o problema Por que as pessoas não acreditam na nossa palavra muitas vezes Porque nós falamos coisas boas Mas nós não vivemos essas coisas Essa é a diferença com Paulo Ele estava falando para as pessoas isso, isso e aquilo E vivendo E esse é o nosso problema hoje Nós falamos Faz isso, Paula Mas eu não faço Eu falo Paula Não vai para o McDonald's Por que sempre o McDonald's E aí eu vou para o McDonald's e fico lá comendo E não faz sentido, né Você fala para os seus filhos Não comam muito sorvete Você põe eles na cama Eles descem E você está lá sentado com um pote de sorvete Desse tamanho E aí eles chegam para você e falam Mamãe, papai As regras são só para mim, então E você? Você vai ficar gordo Be careful Toma cuidado O sorvete não faz bem para você Não é o que a gente faz? Eu estou fazendo graça, mas é verdade Você diz para os seus filhos, não mente Aí alguém te liga Você está lá O seu filho atende o telefone E você diz, fala que eu não estou Qual é o ponto? Qual é o ponto? Conseguem ver o problema? Barnabé viu que Paulo estava vivendo o que pregava Então o quão encorajador isso é? Aqui novamente nós vemos a importância do relacionamento O evangelho ele une as pessoas Barnabé disse, sim, é verdade, ele está transformado O evangelho muda, transforma todos Ele muda todo mundo Você já foi transformado? Você já foi transformado? Pelo poder do evangelho Pelo poder de Jesus Cristo Já? Já? Amém 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 E deixa eu dizer para vocês uma última coisa Que é muito, muito importante Você ouve o evangelho E o Espírito Santo começa a trabalhar em você E aí você toma uma decisão Isso significa que é impossível para você escolher Deus Porque Deus te amou primeiro O trabalho começou com Ele Porque se o trabalho começa comigo Não há importância para a cruz Porque Ele nos amou Ele deu o Seu Filho Para que se você crer nele Assim você será salvo Foi assim com Paulo Ele não escolheu Jesus Jesus escolheu Paulo E disse Eu vou te mostrar O nosso trabalho é estar com os nossos ouvidos, olhos e coração Abertos ao evangelho Ter fé nisso E Deus fará o resto Há nada que nós possamos fazer para agradar a Deus Tudo sobre Ele É sobre o trabalho dEle É sobre a glória dEle Não é nada sobre Paulo Não é nada sobre Leandro Não é nada sobre Clefow É tudo sobre o Senhor Jesus Cristo Tudo começa com Ele Tudo tem Ele no processo E tudo terminará com Ele Amém? Amém? Então agora O cristianismo não conhece um caso que não tenha solução Você está pronto para pregar o evangelho? Você está disposto a ouvir a mensagem? Você está disposto a dar esse primeiro passo em fé? E adicionar a sua fé? Conhecimento Compaixão Amor Fraternidade Você está disposto a fazer isso? Nós temos falado sobre isso por meses Autocontrole Tudo Deus quer fazer uma transformação total em você Não apenas uma física Que nós vamos desaparecer Mas uma transformação espiritual Que vai durar para sempre A sua transformação espiritual vai durar para sempre 2 Coríntios 5,17 Segunda Coríntios 5,17 Novamente Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas Todas as coisas Pecado Vergonha Culpa Coisas imundas São tudo passado Feitas novas Completamente Uma nova transformação espiritual De dentro para fora Para mostrar Não é para ficar para você É para falar sobre É para fazer a diferença na vida de uma outra pessoa É para dar o seu testemunho para outra pessoa É para dizer Eu estava assim, assim, assim Mas hoje Eu estou transformado pelo poder do Evangelho É isso que o Evangelho pode fazer conosco Está pronto? Está pronto para ir proclamar esse Evangelho? Está pronto para ir viver esse Evangelho? Está pronto para ir construir relacionamentos por causa desse Evangelho? Está pronto para obedecer a Deus? Está pronto para fazer a vontade dele, não a sua? Não o que você pensa, mas o que a Bíblia diz Não o que você quer fazer, mas o que o Espírito Santo fala para você fazer Você está pronto para isso? Se você está, amém Se você não está De novo, eu clamo Estejam prontos Ouçam a mensagem do Evangelho E creiam nela Porque Jesus Cristo está voltando E ele vai levar a sua igreja com ele A sua igreja Os crentes Nós fracassamos Nós fazemos coisas erradas Mas o segredo é no seu joelho Se arrependa E peçam perdão De novo e de novo De novo e de novo Porque ele é misericordioso Para te perdoar E te levar com ele Quando ele voltar Amém? Amém Vamos orar Shall we stand, please? Dear Lord, once again We praise your name For the power of your word We praise your name For the power of your gospel We praise your name For the power of your Holy Spirit Living in us Thank you Because you have chosen us Thank you Because you loved us first Thank you Because you are guiding us Help us to be obedient to your word Help us to be obedient to you Help us to proclaim the gospel That once was announced to us We want to be 100% transformed For your glory Not for my glory But for your glory Help us to be transformed Help us to transform people's lives around us Help us to make a difference Help us to make a difference in our community Help us to make a difference in my house Help us to make a difference in my family God We want to glorify your name Because you are the king The king of kings And the lord of lords And we praise you Because you saved us And we praise you Because you saved us In Jesus' precious name Your holy son The risen one The powerful one The holy lamb We declare We believe it We believe in the gospel of Jesus Christ In Jesus' name Help us to grow Help us to keep firm Empower us We ask In Jesus' name Amen Amen Amen